salve galera beleza batonara com mais um vídeo mais um gameplay já viram ali que estão as duas feras né Neymar Júnior do Brasil contra Guerreiro do Peru vocês podem ver que a casa uniforme do Peru estão atualizados eu coloquei né e o jogo está após atualização né que a famosa né tão merece falar da atualização da Konami que não atualizou merda nenhuma reparem que o time do Brasil ó continua com o Robinho com Luiz Adriano Diego Tardelli enfim cara enfim Mário Fernandes aí nem que esse cara então desculpa a minha ignorância não conheço esse cara sei que time se joga sim eu vou estar aqui dar uma atualizada aqui eu tinha atualizado manualmente o time do Brasil e graças às atualizações eu perdi minha atualização manualmente fiquei bolado com isso mas tá tem a chuteira né botaram botaram alguma coisinha a mais mas nem nada de estágio de bola de poucas fáceis também mas essa parada eliminatórios da Copa de 2018 Brasil e Peru vai ser jogo alto estrela como sempre vamos que vamos vamos com a seleção para cima deles vamos lá o time entrando em campo vou botar o Douglas Costa no ataque cara porque Diego Tardelli velho sei lá ele não tá sendo convocado não combina né complicado velho complicado mesmo é eu achei uma foto de respeito da Konami é não atualizar os times ou não promete cara não precisava atualizar as fáceis cara sei que até atualizaram boa bastante fáceis os jogadores estão com as fáceis maneiras e tal mas pô principais os elencos cara e tem elencos aí do ano passado então é complicado mesmo cara mas eu vou parar de falar de atualização porque eu já tô morado já é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso vamos jogar vamos vamos lá acho que importa jogo é muito bom e assim forma nós ambos equipos de conversão ele lá com time mais ou menos Brasil né atualizadinho né tá atualizadinho esqueci o time mais ou menos que o Brasil vai jogar que o Neymar vai voltar né no caso então mais ou menos ou ou o nosso atacante vai perder a vaga dele ou o Willian vai perder a vaga então vai ficar nessa brincadeira esse jogo de troca-troca ali com os três atacantes ali mas eu acredito que quem vai perder mais ali vai ser o Willian porque vai ter o nosso Ricardo Oliveira no ataque Neymar aí o Willian né o Douglas Costa que vai perder a vaga né é isso que vai ser já comecei a fazer uma bagraça né devagar vamos trabalhar sabemos que o time do Perú não é fraquinho tem esse cara aí ó que é perigoso apesar que no Flamengo ele não tá jogando nada mas é um cara perigoso vamos lá vamos botar uma bola aqui pro Willian vai 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 fui travado vamos trabalhar com calma tem um time razoável um pouquinho melhor só que hoje em dia ninguém mais respeita a seleção não vai ter que respeitar porque aqui não é brincadeira não bota na área bota na área vai vai neymar vai neymar vai neymar tá meivando ali meu e vão querer jogar no contra-ataque né? Se eu der brecha eu vou entrar mas como eu não tô jogando com o David Luiz né? não vai ter esta brecha assim não Tem que trabalhar essa bola aí, toco de bola, neymar, julia bate pro gol agora Jujo Costa Douglas Costa Atacante do Bayern de Múnich Bom jogador, cara Bom jogador A seleção ainda não mostrou muita coisa não Mas é um bom jogador Hum, tira daí Passa por todo mundo Vamos lá Bora essa bola Isso aí Matada bonita Nabilidade Não deixa passar não Neymar E cai Epa, Neymar cai, cai Foi nada Foi na bola Isso Marcação já está sendo complicada Bate os caras Bate os caras Bate os caras Na trave Na trave Meu irmão Passou muito perto Que bola É Rapaz Está na área Para o William Aí amorteceu naquela careca dele ali Careca não Naquela peruca dele ali E foi embora Para fora Eu não sei se a tela lá Vai jogar o Rapaz Esqueci o nome do cara Eu estou com a cabeça Muito Muito tímida na cabeça Calma 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 Vamos Bata na área Bata na área Bata na área Tá me atrapalhando Véio Pô me atrapalhou ali Cara Falando que se vai jogar até lá O Felipe Coutinho Galera Porque se Felipe Coutinho jogar O Oscar vai ser barrado E esse cara não está indo bem Né Na seleção não está indo bem Mas esses malditos no Chelsea Jogam bem Isso que eu não entendo É o Neymar O Neymar está sendo surrado ali Tem que fazer graça E não está conseguindo Estou marcando bem o meu Neymar Para ir para me complicar Mas o Neymar não Ele pega mal O Neymar Trabalhar essa bola com calma Douglas Costa Acho que a gente vai ter que entrar por cima Porque pelo meio está difícil Está congestionado Eles não estão deixando Aí é perigo Aí é perigo Esse cara passou a bola Que maldade Deve ver que o Farfão é um duro Isso vai complicar A gente não tem demais É nada A gente não tem demais Olha esse tipo de piloto É bobo não Que bola ali Vamos jogar essa bola Vamos trabalhar com calma Paulo Guerreiro Taca em jogo Caramba Caramba Aí Eu estou muito bom nesses carrinhos Pode falar galera Que estou bom Estou bom nesses carrinhos aí Cara Isso aí era um pênalti Consegui tirar na hora Era um pênalti Não, era um gol Controla a pelota Atenção 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 Isso Vamos lá Vamos trabalhar com calma Abre esse passo ali Cara Digo Duplo nas costas Cai na força Cai na força Cara É um primeiro tempo Primeiro tempo Bem, bem Bem xoxo Como dizer a verdade Bem xoxo Chegando aquela bola Que eu chutei na trave Tá xoxo Tem alguns na tribuna Que se estão dormindo Depois deste 0 a 0 Atenção Vai dormir Se inicia o segundo tempo Brasil Ha jogado muito melhor Que seu rival Durante os primeiros Beleza Começou o segundo tempo Galera Uma coisa assim Que eu fico bolada Porque Há jogadores Que não estão atualizados Tipo Não tem cacar no time No jogo Se tivesse no jogo Eu colocava Entendeu Então Não é nem porque Vai jogar muito Cara Porque o cacar Tá numa fase Muito boa Mas sei lá É pra deixar o jogo Maneiro Jogo atualizado Os caras nem isso fazem Sei lá Tira daí E isso Lito Gustavo O que é que é isso? É do Brasil Agora, rapaz Agora mostrou A individualidade do craque Olha o passe de letra Foi o passe Foi o dívida de letra Deu o passe Rápido, eu falei, agora vou conseguir entrar Porque eu consegui abrir espaço Nesse 1, 2 que eu fiz Quem sabe, sabe, meu irmão Quem sabe, sabe E aí, né Individualidade A genialidade do cara 1 a 0 Brasil Se abre o marcador 1 a 0 Não sei o que lhes habrá dicho O técnico no vestuário Mas sem dúvida funcionou Estão 1 a 0 Beleza, galera Agora a gente está ganhando 1 a 0 A gente tem que trabalhar Essa bola com calma Porque o jogo é tranquilo Perú, eu acredito Que vai me dar problema A não ser um contra-ataquinho Que demoneza Vamos lá William Bate daí Cheguei com vontade Cheguei com vontade Cheguei com vontade Uma bomba Se movendo os jogadores Dentro do área Esperando o centro Que vai me dar problema E aí, né? Vamos lá E a força talvez não se levantasse tanto. E seguem chocando contra o paredão. Assim vai ser difícil, muchachos. Assim vai ser sacando forte hacia delante. André Carrillo. Increíble como se acaba de salvar. Felipe Coutinho. La fuga profunda. Elías. Neymar. Um passe forte hacia delante. Abre a defesa com um passe entre linhas. Hoje estão bem plantados em duas áreas. Gran partido até agora. Gran passe através da defesa. E aguantará. Brasil. Se salva por poquito de un miembro. Neymar. Já está em boca de todos depois de seu gol. Marcelo. Abre o jogo com esse passe. Marre forte. conduce pegado a la linha. Pode meter a pilota no área. E aí está. É gol de Luiz Gustavo. André Carrillo. Pelotazo hacia delante. Guerrero. É gol de Luiz Gustavo. Otra vez firme la defensa. Oye, están tremendos, ¿eh? A ver qué hace ahora. Atención. Firme la defensa otra vez. Não o tocou aí. Sim, senhor. Tiro livre. Há cara de preocupação por o jogador caído. Tiro livre. Que bem se levou. É esse cabeçazo. Não preocupa o arquero. Elías. Neymar. Intenta um passe ao vazio. Interrumpe o ataque interceptando o balão. Estava muito concentrado. Pizarro. Oye, estão bem plantados em duas áreas. Gran partido até agora. Brasil. Tinha o triunfo no bolsinho. Isto se acaba, senhores. Brilhante resolução. Magnífico. André Carrillo. E siguen chocando contra o paredão. Assim vai ser difícil, muchachos. E siguen chicas. E aí está, o gol do Eymar. E onde pegue esse cara? E aí E aí E aí Amigos, se acabou, se terminou, final do partida Uma vitória dos defensores Estou muito atentos, muito concentrados durante os 90 minutos Um partido horrível Para que a uno le queden dolendo os olhos Lógicamente todo se definiu por esse acierto E Mariano Klos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto